Falei galera, estou trazendo uns arquivos que remove o lag do seu patch 2017 Remove o lag, para quem não sabe, para quem entende como um travamento ou como um delay Ele remove tudo, segundo era o que estava escrito lá onde eu baixei o patch É um site confiável, eu estou passando aqui para vocês Mas não tem como eu testar no meu computador porque o meu PC não dá lag Se o seu dá lag, você já faça esse processo, siga o vídeo para não haver nenhum tipo de erro E já deixa na descrição se realmente funciona Então vamos aqui em instalação Após você baixar, vai vir uma participada, o link para download vai estar aí na descrição do vídeo Vamos estar extraindo aqui Vai pedir uma senha de extração, a senha de extração também vai estar aí na descrição do vídeo Você copia e cole aqui Bom pessoal, esse arquivo aqui serve tanto para o patch 2017 quanto para o patch 2016 Vamos estar entrando aqui na pasta Primeiro o que a gente vai fazer, vamos copiar essa pasta aqui, o D3D Vamos copiar ela Vamos aqui onde o meu patch 2017 está instalado Vou estar clicando aqui com o botão direito do mouse, abrir local do arquivo Vou colar ele aqui dentro Colei aí, beleza, vou estar minimizando aqui Vamos aqui voltar na pasta dos arquivos Está aqui Vamos copiar todos os arquivos aqui, o que tem dentro da pasta download Esses dois arquivos, copia Vamos aqui novamente no diretório do patch, vamos colar aqui dentro da pasta download Colar Colar Vamos minimizar aqui de novo a pasta download Vamos voltar aqui Vamos entrar aqui agora na pasta anti-lag, beleza? Copiar esses dois arquivos Vamos de novo aqui no diretório do jogo Do patch, vamos colar aqui Solto aqui dentro Marca a caixinha, copiar e substituir Beleza, agora vamos estar fazendo aqui uma coisa muito importante Vamos entrar aqui na pasta D3D Certo? Vamos executar aqui esse setup como administrador Abriu aqui, certo? Ele vai abrir nessa abinha aqui, ó É, dá um clique, dá um clique nele aqui, ó O que é que a gente vamos fazer? Vamos clicar nesse sinal de mais aqui, ó Vamos procurar aqui na área de trabalho o ícone do patch, beleza? O ícone do meu patch 2017 Vou dar uma procurada aqui Tá aqui Vou dar um clique em cima dele e um adicionar, beleza? Bom, foi adicionado aí No meu PC aqui ele tá em RIGT Que é a configuração máxima aí Vou pôr em LOW Pus em LOW aí, beleza? Pode tá fechando Agora vamos ativar aqui Os arquivos que a gente colou lá na pasta download Com a ferramenta aqui, beleza? Vai estar aí também na descrição Para que vocês possam estar fazendo o download aí Após você baixar Vai vir uma participada Você extraia Vai surgir a pasta Execute como administrador Beleza, abriu aqui Vamos clicar aqui nessa opção, ó Vamos direcionar lá pra aquela pasta download Que tá dentro do patch Que a gente acabou de colar os arquivos lá, beleza? Que no meu caso aqui tá em disco local E Vou procurar aqui a pasta patch Tá aqui Dentro da pasta patch Vou procurar aqui a pasta patch 3DM Gaming Tá aqui Dentro dela vai ter o diretório do meu Pro Evolution Soccer 2017 Vou dar um clique em cima da pasta download e um ok Vai selecionar todos esses arquivos Vou dar um clique nessa opção verde Vai selecionar desse lado A DLC é essa aqui mesmo Vou dar um clique nessa opção vermelha aqui, ó Foi ativado os arquivos aí, certo? Se você aí tá utilizando aí algum patch, beleza? Algum patch aí que tenha a pasta própria dele Dentro do diretório do patch Você vai fazer o seguinte Você vai entrar na pasta download Vai copiar esse arquivo aqui, ó Deixa eu achar ele aqui DP file list BIM, beleza? Você copia ele aí Vamos voltar aqui Vamos entrar aqui na pasta do patch, ó Patch profissional seletor, beleza? Vamos entrar aqui na pasta Mod Vamos entrar aqui Que o meu aqui é offline, beleza? O meu é craqueado Vou entrar aqui na pasta CPI E vou colar aqui dentro da pasta download Colei, copiar e substituir Beleza, o processo foi finalizado aí, certo? O vídeo é esse aí Faça o teste aí, galera Do jeito que eu tô fazendo aqui Deixe nos comentários aí Se realmente resolveu, certo? Valeu e até a próxima Tchau 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 Tchau